Tica da Caste. E, põe. Galera, esse é o nosso canal. De, 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 de cortes. Né? Né? Os melhores momentos do Diogo. Do Tica da Catecast. Estará aqui. Esse é o nosso canal oficial de cortes. O resto é da galera. É fake, né, bora? Youtube.com.br Tica da Catecast. Cortes. Pô, matou. Esse é o nosso oficial. Tá bom? Não, não, não. Tica da Catecast. Tica da Catecast. Essas duas da tarde, hein? Dá like, dá like, dá like, dá like. Comente tudo mais. Valeu.